Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em meu ser Aguardo o Cristo Redentor Pois vai em breve a falecer E face a face eu verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A irãs eterna me dará Jesus o amado Redentor Com vós de Arcanjo irá surgir Com o escolhido do Senhor Irei os pés de Deus pro mim E face a face eu verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A irãs eterna me dará O céu aberto eu verei Dereitarei com meu Jesus Até que vem E a esperarei E a esperarei Sei que se apague a minha luz E face a face eu verei E face a face eu verei E a esperarei E a esperarei E a esperarei E a esperarei